Quantos dias antes devo trocar uma borracha? Bem-vindos ao canal, meu nome é FumiHiro e você está no canal FumiHiro Tênis de Mesa. Aqui depende muito do desgaste da borracha, depende muito do seu nível técnico, mas eu vou falar um pouquinho aqui para vários tipos de situação. Vamos supor que você tem uma borracha e já está usando ela há um ano ou mais de um ano. Conforme você vai usando a borracha, ela vai perdendo a aderência aqui. Ou seja, se você tem a técnica de raspar, cozinhar, dar drive, você precisa da aderência da borracha aqui. Então, conforme o tempo vai passando, conforme você vai tendo contato com a bolinha aqui, ela vai se desgastando e ela vai perdendo a aderência. E se você tem muito tempo de treinamento, já tem mais de um ano, ela vai perder bastante de aderência. E quando você trocar para uma nova, para a mesma borracha, mesma marca, mesma espessura, você vai ter dificuldade porque ela vai ter mais aderência, ou seja, ela vai talvez pular um pouco mais do que o normal que você está acostumado. Então, no caso que você for trocar uma borracha com mais de um ano de uso, eu recomendo que você treine uns 4 ou 5 treinos antes do jogo, para que o seu corpo possa se adaptar de novo para uma nova borracha, porque ela vai ter mais aderência, ela vai pular mais. Então, vamos supor que o beck você entre com esse ângulo aqui, você entre com esse ângulo aqui, se você colocar uma borracha nova, você vai ter que fechar um pouquinho mais. Esse pouquinho mais aqui, que é difícil, você precisa de uns 3 ou 4 treinos aí, para você conseguir voltar ao normal, para que o seu cérebro entenda qual que é o ângulo correto para a devolução dessas bolas. Mesmo no beck, como na direita aqui também. Se você dá drive, se você é um jogador driveiro, então provavelmente você vai ter que fechar um pouquinho mais o ângulo. Geralmente, se você entra com esse ângulo aqui, você vai ter que fechar um pouquinho mais. Parece pouco, mas se você não se acostumar, você não consegue jogar. Então, você precisa de uns 3 a 4 treinos aí, se a sua borracha for muito velha. No caso da borracha, que os jogadores geralmente trocam de alto rendimento, eles trocam a cada 2, 3 meses assim, eles trocam. Nesse caso aí, não vai fazer tanta diferença assim. Então, eu indico sempre para os jogadores trocarem aí, entre 1 a 2 treinos. É necessário também você colar, você verificar se não tem nada errado na borracha, porque, pelas regras, você não pode estar com a borracha descolada, ela está faltando um pedacinho, está faltando... Às vezes, a raquete aqui aparece, não está colado direitinho, né? Porque sempre a primeira colagem é um pouco mais difícil. Se você economizar muito na cola, às vezes ela não cola direito. E aí, se ela não estiver bem colada, você vai se prejudicar, porque se ela pegar num lugar que não está colado, por exemplo, essa parte aqui não está colada. E se ela pegar a bolinha, pegar aqui, a bolinha não vai entrar. Então, é necessário que você, uns 2 dias antes, ou um dia antes, cole e treine, e aí veja se está tudo certinho. Se não estiver certo, você descola ela de novo e cola, para não ter erro no jogo, você não ter confusão com o árbitro. Isso tudo que eu falei aqui, é quando você vai trocar uma borracha, pela mesma borracha, pela mesma marca, né? Pela mesma espessura de esponja. Agora, se você for trocar de uma borracha lisa, por exemplo, ou europeia ou japonesa, que são relativamente iguais, para uma chinesa, por exemplo, ela é totalmente diferente. A borracha chinesa, ela pega mais efeito e menos velocidade. Pelo menos as que são vendidas aqui para nós aqui. Então, faz muita diferença. Nesse caso aí, é necessário mais ou menos uns 7 treinos, para que você consiga aí se adaptar com o ângulo. Porque é muito diferente. Você vai ter que aprender outras coisas também, porque vamos supor que você troque de uma lisa normal para uma lisa chinesa. As chinesas geralmente são feitas para dar bastante efeito. E se você bate na bola, a bola não vai nada. Ela vai muito pouco comparada com uma lisa europeia, ou japonesa, ou coreana. Então, é necessário você fazer esse ajuste aí do ângulo. Isso podemos dizer com a raquete também, tá? Quando você vai trocar por uma raquete nova, Se é pela mesma marca, tudo bem, você troca só alguns dias antes e tudo bem. Agora, se você for trocar de marca de raquete, for comprar uma raquete totalmente diferente, é necessário você treinar bastante com ele. Pelo menos aí, eu indico aí, eu recomendo uns 7 dias para você se adaptar a uma raquete nova aí, tá bom? Espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima aula.